Fala rapaziada, Iveson Gamer na área, direto aqui do trade rapaziada, do trade Pega a cal como que a gente tá lucrando, lembrando que quem ainda não segue, aperta aí ó, aperta o sininho Já segue, já aperta o sininho das notificações, deixa o like aqui do lado E segue a gente também na streamcraft.com barra user barra Iveson Gamer rapaziada Pega os trades rapaziada, pega os trades Tamo fazendo aqui ó, os investimentos e tamo vendendo ao vivo rapaziada Lembrando que a gente tem lá o grupo de whatsapp também, o teletrade É um grupo monetarizado que a gente dá muitas dicas de trade Se liga nessa cal rapaziada, se liga nessa cal rapaziada Bora dar uma olhada ali nos investimentos que a gente fez durante a semana Vamos ver quanto que tá saindo esse Sergi Roberto aqui rapaziada 3.300 o mais barato Uma página só, 3.403 páginas rapaziada Opa Quase hein Pegamos ali, olha as coins subindo rapaziada Olha as coins subindo mano Eita papai Olha aí rapaziada, o Danilo Pereira que nós pagamos 1.000 coins 1.500 coins no máximo 2.200 coins Olha o nosso Raul Albiol aí que nós pagamos em torno de 1.500, 1.800 coins Até 2.000 2.300 Até compensaria hein rapaziada Olha os Albiol saindo aqui a 3.500 Olha o Sergi Roberto rapaziada 3.200 Vamos tirar aqui Vamos listar mais rapaziada Vamos listar mais Pega essa cal do trade rapaziada Pega essa cal do trade Rapaziada, vou falar baixinho aqui pra vocês Se vocês ainda não seguem Segue a gente lá na ScreenCraft Eu dou essa dica lá ao vivo Ao vivo Pega essa cal Olha quanto nós pagamos no Sergi Roberto 1.600 rapaziada Quanto que nós vamos listar Vou listar você bonzinho Sem coins a menos 3.200 Olha quanto que nós pagamos Nesse Nátil Vamos ver aqui Não, esse Nátil já 1.800 Vamos ver quanto que tá esse Nátil Fernandes rapaziada Eita rapaziada Olha rapaziada Vendeu os Albiol aqui A 3.500 rapaziada Eu listei uns A4 aqui Que eu sou abusado rapaziada Vamos ver quanto que tá aquele Nátil ali rapaziada Nátil Fernandes Nátil Fernandes 2.400 Tá barato Deixa no clube em missão Daqui a pouco eu vendo Daqui a pouco eu vendo Quem mais em missão Opa, nós temos muita cartinha ali hein rapaziada Muita mesmo Aqui tudo investimento rapaziada Tudo investimento Aqui mais o C.G. Roberto Quanto que nós pagamos no C.G. Roberto 1.800 Vamos listar cada um manual A 3.300 rapaziada 3.300 Pega aí ó Dica do nosso amigo português Na hora que ele colar aqui No Youtube E falar assim É, mandar aquele comentário Salve Missão Gamer Eu dou aquela moralzinha Pra ele Peguei essa dica aqui Com ele rapaziada Lembrando que meu grupo Lá do Teletrade É composto por mim Os administradores Dandão E SSB1 De tremenda confiança do Ivição Rapaziada Pega essa cal Rapaziada Pega essa cal Rapaziada Vamos ver Vendeu mais 416 mil Rapaziada Pega essa cal Rapaziada Olha o Sergi Roberto Indo embora Olha o Raul Albiol Indo embora Pega essa cal Papai 42 jogadores Espera aí Vamos mandar pro clube ali Abrir espaço aqui Pra aparecer os outros jogadores Rapaziada Do cemitério Isso aqui Isso aqui tá barato Mil coins Colou de Vamos ver quanto Que tá esse Colou de Alguma coisa Vou ter que dar Kicksell nele Vou ter que dar Kicksell Colou Acho que é esse aqui Deve tá uns 900 coins 900 Vai dar kicksell nele Rapaziada Porque isso aqui É poucas coins Rapaziada É Vamos dar kicksell nele Kicksell 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 rapaziada Kicksell 422 mil 422 mil rapaziada Isso aqui não vai dar kicksell nele Kicksell 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 Esperra não Esperra não Kicksell Vou mandar isso aqui Lá pra lista de cima Pra abrir espaço Pra lista de cima Isso aqui é a lista De investimento Pá Pá Esperrando também Vamos ver esses inglês aqui Quanto que tá saindo também É coins Rapaziada Aqui a gente faz coins A gente não brinca não Rapaziada A gente não brinca não A gente não brinca não Não brinca em serviço não Rapaziada 68 ali Vamos ver se vai abrir espaço ali Vendemos mais 2 aqui Rapaziada Vamos dar uma olhada ali 428k Já foi mais 2 aqui Vamos ver quanto que tá o Perran Vamos tirar aqui da lista Esses 2 É rapaziada A gente não brinca com o trade Aqui não A gente não transfere coins Não transfere coins A gente faz trade mesmo Ao vivo E a cores Perran Investimos ali 600 coins 800 900 Mil coins Mil coins Tá bom Opa Só tem um Só tem um 1200 1200 deve ter bastante É 1200 Dá pra listar 1200 dá pra listar Dá pra listar 1200 Vamos listar pra abrir espaço aqui Rapaziada Quanto nós pagamos 600 É lucro 1100 coins 1100 pra vender rápido 1100 rapaziada Não 1200 1200 que a gente é abusado 1200 ao vivo Rapaziada Quem vendeu no hype aí Como eu falei Vendeu ele a 3000 coins Depois eu solto o vídeo do igão Que o igão mandou pra mim O igão me tá Ah já vendi a 3000 Mano Prefiro ganhar 3 No hype O brabo É rapaziada Vamos ver Vamos ver Ó o perrinho indo embora Tutututu Vem aí Vem aí Manda pra gente o trade Manda pra gente Papai Ibson Gamer É rapaziada Se vocês ainda não seguem Manda ver Tamo junto e misturado Rapaziada Ibson Gamer Família tamo junto Aqui agora no Youtube Rapaziada Isso mesmo Família tamo junto A única família que eu já vi Que é de verdade Porque é muito unida E também muito oriçada O papai O papai chegou 430 mil rapaziada 430 mil Vamos ver agora Os ingleses Rice Isso aqui vai ter que fazer Uma pesquisa mais detalhada Porque vai tá valendo Umas coisinhas ali Zagueiro Vamos fazer assim Opa Vende mais 2 Vende mais 2 Vende mais 2 Ó o B.O. e o Perrin Foi embora ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tira Inglês Ouro Premier Vamos ver quanto que tá ali Está baratinho Um pá É acima de 78 Por isso que tem que ver Cada um ali ó Porque é ouro Não raro Acima de 78 Então eu vou olhar depois Essas cartinhas Deixa eu abrir esse pack Para atualizar aqui o mercado Vamos que vamos Atualiza Vende mais 3 mil e 300 cois É isso mesmo Isso mesmo papai Opa, esse eu paguei caro, hein Comprei agora há pouco R$2.500 Bora, rapaziada, bora, bora pro trade Aí, ó Esse sim, ó, R$1.900, R$1.800 Pega a cal, rapaziada Pega a cal Eu acho que eu tô fazendo besteira É R$3.300 mesmo, esse é o Biol, rapaziada Opa, tô perdendo coins, hein, mano Tô perdendo coins Tô perdendo coins, tá vendendo muito rápido Já foi usar o Biol? Não, não, tô perdendo coins Não, 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 não Para, Ibson, para, você tá cagando Vamos ver aqui, é o Biol Al Biol Raul ao Biol R$3.500, não tem R$3.600 R$3.500, Ibson R$3.500, ela vai subir, Ibson Mas faz o seu vídeo de boa, moleque Faz o seu vídeo de boa Bora lá R$3.500, vende R$3.500, rápido, rápido demais, demais, demais Esse não, esse aqui R$3.500, Ibson O neném Como diria meu amigo Will O papai chegou O papai chegou O papai chegou Vem papai Primeiro vídeo de trade do FIFA 20 Agora no YouTube também, rapaziada É, rapaziada Vamos ver os outros investimentos Opa Tem mais perrão aqui Oxe, mentira que eu não paguei R$3.300 nesse aqui Tá doido, né Tô usando droga Que bug é esse? O papai chegou Meio milhão eu nem comemoro, mano Se não pingar Se não chegar os 500 mil ali Começamos ali com 300 Começamos hoje com 300 Se não chegar a meio milhão eu nem comemoro, mano Na moral, rapaziada Nem comemoro O William Carvalho Vamos ver ali o William Carvalho Nem comemoro, rapaziada Nem comemoro, mano O William Carvalho R$2.600 Não, tem muito Tem muito R$2.200 Quantas... Não, tem muito Não, deixa ele aí no clube R$2.000 eu não vendo, não Não, não, não R$2.000 eu não vendo, não R$1.700 Aí que eu não vendo mesmo, rapaziada Deixa ele aí Deixa ele aí Opa 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 Vamos ver se vai Vamos ver se atualiza Se vem mais, papai Opa Acabou, hein Vamos dar uma olhada ali nos... Esse aqui é descarte Quanto que tá isso aí, essa tiriça 800 coins Pagamos R$450 Vou listar R$650, rapaziada Tussarte R$600 R$600 Vai R$600 pra vender rápido Vamos ver se vende R$3.000 Opa, não Vamos olhar com carinho Essa aqui nós vamos olhar com carinho Vamos ver se vanjone, rapaziada Quanto nós pagamos nesse vanjone R$2.700 Quanto que ele tá valendo Vanjone Vanjone, rapaziada Agora com o DME Vamos olhar lá Opa, vendo é mais dois Vanjone Vanjone, argentino Vanjone R$2.700 Foi o que nós pagamos R$3.700 R$4.700 Não, tá muito caro Pera aí R$3.900 R$4.000 Pagamos R$2.700 Opa R$4.300 Tem apenas R$3.000 Pega a calma, rapaziada Vanjone Vanjone Leonel Leonel Vanjone R$4.400 Rapaziada Leonel Vanjone Opa Vamos ver se atualiza aqui Leonel Vanjone Pagamos Pagamos quanto nele Papai Leonel Vanjone Aqui, ó Pagamos R$2.700 R$4.300 Vamos ver, rapaziada Quanto que nós vamos chegar lá Opa, vendo é mais um Vendemos mais um R$4.600 R$4.700 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 Vamos ver quem dá pra gente listar mais aqui O Pise Pise, não Calerron Os Pep Nós já vendemos Sarabia Jimenez Bufarine Rapaziada Bufarine Vamos ver quanto que tá o Bufarine Vamos ver quanto que tá esse Guaitai Foster também O Foster Vamos ver, rapaziada Poster Acho que é esse Opa, não R$4.000 É Tá doido É a emissão R$4.700 Coins Não Deixa ele aí Deixa ele aí Vamos ver o Bufa O papai Chegou Bufarine Opa, moleque Tem um de R$1.700 Um de R$1.800 Uma página só Uh, moleque Quase, quase, quase Quase Então vamos listar uns ali A R$1.700 O Bufarine A R$1.700, rapaziada Quanto que nós pagamos, rapaziada Vamos dar uma olhada no Bufo Oitocentas Coins, mano Oitocentas Coins, papai R$1.700 R$1.700, rapaziada R$1.700 R$1.700 R$1.600 600 Coins R$1.600 Pra ganhar R$1.000 por cartinha Tira 5% daí Eipa R$1.600 Eita, papai R$1.600 Vamos abrir espaço Pagamos quanto nesse TT aqui Opa, R$900 Coins Não, vamos descartar aqui, ó R$800 R$1.600 Uh, papai Cadê meu Vanjone Cadê meu Pepe Quanto nós pagamos no Pepe? R$3.000 Vou listar quatro Só que não R$4.300, rapaziada Trade é isso aqui, rapaziada Cadê o Albiol? Opa, cadê meu Sergi Robert Aqui Pagamos R$2.000 Deixa o Inak aí Quero o Vanjone Quero o Vanjone Pagamos Opa, vendemos mais um Vendemos mais um Sergi e Roberto Roberto Aí rapaziada, aqui nós listamos a 4 mil Pra ver como que vai chegar rapaziada E assim rapaziada, é o seguinte Eu vou me despedindo de vocês Vocês gostam de um trade? Gostam de fazer coins? Vem pra live do Ivisão Hoje estamos soltando esse vídeo agora Vamos publicar agora lá no Youtube Já vem pra live do Ivisão Segue lá, streamcraft.com Barra user, barra Ivisão Gamer, vai estar aqui embaixo na descrição do canal Já dá aquela moralzinha E manda aquele like, 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 tamo junto Obrigado rapaziada